Corpos sedentes Noites de prazer Eu não contoro desejos Eu procuro você Meu olhar me provoca Você sabe porquê Se a gente se encontrar Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Seu chão é perigoso, dói pra quem beber Uma paixão de fogo, uma solidão de amor Teu mistério me trai, o que é que eu posso fazer Se a gente se encontrar, tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Seu chão é perigoso, dói pra quem beber Uma paixão de fogo, uma solidão de amor Teu mistério me trai, o que é que eu posso fazer Se a gente se encontrar, tudo pode acontecer 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 Tudo pode acontecer